Graças às nossas essências mais preciosas, nossa família fabrica há séculos o melhor perfume do mundo. Você precisa levar para o seu enxoval. Ah, senhor! Esse é o segredo da nossa família. Ninguém na Índia, nem fora da Índia, foi capaz de produzir um aroma desse. Acelo. Celo, experimenta. Nare. Nare, baguante, o que ela tem? O que foi? Nare. O que foi, baba? Nare. Uma tontura. Nenhum. Baguante, lê. Ela está branca como uma flor de lótus. Vem, vem, Amália, vem. Calma, filhacão. Não se preocupem, eu estou bem, estou bem. Será que foi pressão baixa? É nem com o calor que está fazendo hoje. Amália, tem pressão baixa? Não, não sei, mas a gente tem coisas que não sabe que tem. Bardi, estou bem, foi só uma tontura. Só uma tontura. Ninguém tem uma tontura por nada. Nare, baguante, eu não quero ver os meus filhos doentes. Couti, vá buscar leite para a Maia. Pode ser fraqueza? Deve ser fraqueza, sim, eu vou buscar. Eu vou buscar. Bardi, não se preocupe, Bardi. O senhor deixou a sua loja aberta, sozinha. Comal e Rana estão tomando conta da loja. Tick, hai Maia. Outro dia você estava doente e agora está doente de novo. O que é que está acontecendo com você, Maia? Você só vai almoçar isso? Só. Opa, Luan, você vai acabar doente, minha amiga. Você não come, não dorme. Eu sei, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que dar certo logo, Tick. Sim, mas... Olha só, a empresa está praticamente montada. Tudo bem que a salinha pequena mal dá para colocar os dois computadores dentro. Você vai ver. Daqui a pouco aquele prédio inteiro vai ser pequeno para nós. Você tem confiança em você, né? Tenho. Claro que eu tenho. Tenho porque eu desejo isso com o meu desejo inteiro. Faz muita diferença quando você deseja alguma coisa com o seu desejo inteiro. Informática, meu amigo. Informática. Essa ferramenta vai revolucionar o mercado. Espera para ver. Vamos lá, vamos comer, vamos. Tempo é dinheiro. Meridian, você está recebendo as cartas que eu mando? Estou escrevendo para você todos os dias. Minha vida é só trabalhar e contar as horas e os minutos que ainda faltam para estar perto de você. Você nem leu. Para quê, Sônia? Eu já sonhei demais. Não quero mais sonhar. Maria. Maria. Minha irmã vai trazer umas frutas. Você comeu muito pouco. Seu balí está certo. Foi por isso que você sentiu fraqueza. Dica. Sônia, você ainda está trabalhando no call center? Ainda. Eu e Deva ainda estamos... Deva chora muito porque a senhora pensa mal dela. O que foi que ela lhe disse? Ela disse que a senhora não deixou mais ela entrar aqui em casa depois que ela botou um anúncio de casamento no jornal sem os pais dela saberem. Ari. Perdoe, Deva. Mãe, Adi. Ari, mamãe, Deva é uma irmã para mim. Ela nunca ia dizer nada, fazer nada que nos causasse algum mal. Perdoe, Deva. De que? Eu vou pensar. Eu vou pensar. Sônia, eu conheço mamãe, ela vai perdoar. Diga a Deva para vir, a mamãe vai perdoá-la. Eu digo. Ari. Que bom que você já está bem. Vou passar no mercado. Deixa eu criar. Estão lindas, Maia. Dá a coveja. Ai, Harima, nossa. Não posso nem olhar para elas porque eu estou enjoada. Harima, Maia. O que está acontecendo com você? Eram as frutas mais bonitas do mercado. Harima, por favor, tira de perto de mim. O que está acontecendo com você? Há algo assim. Aí eu vou passar para demais. Então, vamos olhar para vocês.